Olá pessoal, estamos aqui em Chapecó, em frente ao Monumento Desbravador. Esse monumento que foi construído em 1981, quando a cidade completou 64 anos e tem uma representação significativa para o povo chapecoense. Muito bem pessoal, estamos aqui embaixo do Desbravador, na estátua. E olha lá, aqui são as obras de Paulo Siqueira, que nasceu em 49 e morreu em 96. Mas fez essas obras aqui. Essa arte, pessoal, me lembrou muito, para os mais velhos, os mais antigos, a novela Livre para Voar. Inclusive está disponível aí na internet, para ver quem quiser ver. O ator principal, ele fazia essas obras, bem parecidas mesmo com o ferro. E essas obras da novela Livre para Voar, elas realmente são de um artista. E foram expostas nas novelas durante a história, o enredo da novela, onde ele fabricava essas peças perto de um trem abandonado, de um vagão de trem abandonado, na verdade. Mas olha que legal, exatamente como ele faz, no caso aqui, esse artista aqui, Paulo de Siqueira. Ele era natural daqui, Paulo de Siqueira? A Soledade. Soledade é Santa Catarina? Ah!